Beleza, galera ligada aqui no canal Havia Mais, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que ainda não conhecia, se inscreva aqui embaixo no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola por aqui. E a gente chega nessa terça-feira, já quase de noite. Lembrando, o Vasco confirmou oficialmente a volta de Martim Benítez como novo camisa 10 do Vasco para o restante da temporada. Um contrato até o final de junho, ele fica mais 5 a 6 meses, já que já começamos janeiro no Vasco para essa temporada. Vai ser muito importante a volta de Martim Benítez e o técnico Wander Luxemburgo já deve poder contar com ele para o jogo contra o Curitiba. Mas como a gente já informou hoje de manhã no Bom Dia e até inclusive no Acordo Vascaíno, ele deve começar no banco de reservas, até porque não joga uma partida oficial desde quando o Vasco teve aquele clássico com o Fluminense, ainda no ano passado. Depois o Vasco jogou 4 partidas sem poder contar com Martim Benítez, que chegou a ter a ir à Argentina. O Vasco teve que negociar essa prorrogação do empréstimo e agora oficialmente Martim Benítez é jogador do Vasco. O Vasco vai ter que pagar 250 mil euros, algo em torno de 1,3 milhão de reais e ainda vai ficar com a possibilidade de compra em definitivo desse jogador. Daqui a pouco no canal Atenção Vascaínos, mais ou menos ali umas 10h30, o Flávio Dias chega e vai trazer todos os detalhes tim-tim por tim-tim de como foi feita nessa negociação e os valores que envolvem essa negociação, porque tem a questão até do Vasco poder exercer a compra desse jogador por 60% e parcelado em várias vezes. Estilo Casas Bahias sabe? Quer pagar quanto? É isso mesmo. O Vasco vai ter a prioridade na compra desse jogador que volta a vestir a camisa 10 do Vasco, um jogador que a gente confia bastante e que agora nutre mais uma vez, aumenta a esperança do torcedor vascaíno, quem sabe em buscar agora não só sair da zona de rebaixamento, sair de longe da zona de rebaixamento, inclusive chegar a Copa Sul-Americana. O Vasco está a 4 pontos do 12º colocado, que é o primeiro time na zona de classificação para Libertadores. Pode até aumentar caso, por exemplo, um time brasileiro conquiste a Taça Libertadores da América ou então um dos times que está ali dentro do G6 também conquiste a Copa do Brasil, pode chegar a G8. Então até o 14º colocado pode conseguir uma classificação para a Copa Sul-Americana, o que vai ser muito importante. Então o Vasco está no bolo, precisa conquistar uma vaga nessa competição internacional para 2021 e vai ser muito importante contar com o Martim Benítez. Agora a gente tem Wanderlei Luxemburgo, Martim Benítez, Germán Cano. Rapaz, a gente confia bastante que o Vasco possa melhorar muito nesse campeonato brasileiro e quem sabe já no sábado contra o Curitiba, 9 horas da noite, possa ser a partida que o Vasco dê essa virada de vez e quem sabe comece a olhar mais para cima no campeonato brasileiro. O céu é o limite e a gente confia bastante, não só na comissão técnica, mas também que os jogadores estão motivados em buscar resultados com resultados especiais. Inclusive, você que não viu, na Vasco TV hoje tivemos uma live lá com o lateral Henrique, ele deu respostas importantes, inclusive já sobre a volta de Martim Benítez, falou sobre o seu posicionamento em campo, da chegada de Wanderlei Luxemburgo, dessa nova fase dele, pelo menos no último jogo contra o Botafogo, foi bem defensivamente e foi bem também no ataque, deu uma assistência para o gol do Thales Magno. É uma nova fase do lateral Henrique, a entrevista foi muito bacana, ele fala muito bem, para você que não viu, você que ainda não é inscrito na Vasco TV, não faz isso, corre lá na Vasco TV, se inscreve, ajude o Vasco a crescer. A gente está quase chegando a um milhão de inscritos, isso vai ser importante também para o clube de regatas Vasco da Gama. Ou seja, um dia de muitas notícias bacanas, muitas boas notícias, o Vasco treinou nessa tarde, também lá no canal AV+, no canal Atenção Vascaínos, no AV News, o Flávio Dias vai trazer todos os detalhes, já até para mim, no primeiro desenho do Vasco, vai encontrar, vai enfrentar a equipe do Curitiba, mas o time deve ser o mesmo que jogou contra o Botafogo e contra o Atlético Goianiense, apenas com a volta do Léo Matos como lateral direito à saída do Caio Tenório e a volta do Léo Matos, que cumpriu suspensão contra a equipe do Botafogo. Rapaz, eu estou empolgado, parece que as notícias começam a ser boas, parece que o pão está começando a virar de cabeça para cima e o Vasco demonstrando que tem condições de, inclusive, buscar uma vaga numa competição internacional, ainda dentro desse campeonato brasileiro. E eu quero saber de você, o que você acha dessa volta de Martim Benítez? Se comenta aqui embaixo, o Vasco pode sim conquistar uma vaga na Sul-Americana? Eu acho que sim. Então eu conto com o seu comentário, conto também com o seu like nesse vídeo, o like é importante, você pode também compartilhar. Copie esse link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. E mais tarde, 10h30 da noite, o Flávio Dias chega lá no canal Atenção Vascaínos com o nosso Ave News. Grande abraço, galera. Também estou contando com você para se inscrever no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, me siga lá, arroba emerson__roche, arroba emerson__roche, e a gente troca uma ideia lá no Instagram. Grande abraço, galera. Ótima terça-feira. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.